Você vai acompanhar reportagens que mostram quão tecnológica e sustentável pode ser a indústria que alimenta. Nós começamos hoje pela alimentação inclusiva, que ganha cada vez mais espaço diante de consumidores cada vez mais exigentes. Eu acho que o principal é tu levar o que o consumidor quer, né? Então, desde um arroz bom com custo-benefício legal, um produto saudável com um custo-benefício bacana para ser acessível a toda a população, não ser um nicho de mercado. Então, ela tem que ser muito saborosa, muito gostosa e, claro, daí vem o nosso, todo o nosso DNA que tem que ser saudável, né? Então, a gente traz tudo para uma conjuntura do sem glúten, para ser mais leve, para todo mundo poder consumir. Alimentação inclusiva. Esse é um dos compromissos do mercado alimentício. Há um tempo atrás, a própria mão de obra, às vezes, não era qualificada a estar relacionando um produto ou outro, né? A estar realmente produzindo um produto de qualidade. Então, eu acho que precisa primeiro ser bonito, ser gostoso. A pessoa que não é intolerante tem que comer aquilo sem certo preconceito também. E é legal porque, assim, você vai receber uma pessoa na sua casa. Você não precisa fazer um macarrão sem glúten e um com glúten. Faz sem glúten para todo mundo. O mundo é tão gostoso quanto essa pessoa senta à mesa, ela compartilha daquela refeição e ela se sente incluída, de fato. A Bárbara tem tolerância à lactose há mais de 10 anos e acompanhou de perto as mudanças no mercado e até na padaria. Quem já sofreu na pele com algum tipo de restrição, alguma dor, alguma distensão abdominal, tem uma tendência maior a cuidar da saúde. Então, busca mais por produtos que tenham, além da sem lactose, também sejam mais saudáveis. Mas, assim, para a comida chegar aqui no prato, tem um caminho super distante e que vai muito além da cozinha. É um segmento que está movimentando 35 bilhões de dólares ao ano em todo o mundo, né? Essa busca de alimentos saudáveis, por questões de procurar alimentos ou sem lactose ou sem glúten, né? Ou veganismo, vegetarianismo e outros estilos de vida. Existem trabalhos de levar uma alimentação mais saudável, formas de se consumir um alimento de arroz e de feijão de maneiras diferentes, como, por exemplo, em forma de macarrão. A indústria, ela está tentando se adaptar e, às vezes, até antecipar o gosto do consumidor, né? Então, às vezes, esperar uma demanda, esperar identificar, ela introduz um produto novo, um produto novo que acredita que pode estar conquistando o consumidor, né? Seja uma variação de um produto, seja uma forma diferente de apresentar. Um exemplo disso é a carne suína, que passa por um momento de valorização e de mudanças na forma de consumo. O brasileiro, habitualmente, ele consome mais proteína suína em forma de processados, como bacon, como linguiça, presuntos, enfim. E as indústrias vêm, nos últimos anos, fazendo um trabalho, desenvolvendo cortes específicos de carne in natura para aumentar o consumo de forma in natura da carne. A gente planeja sempre os próximos dois, três, cinco anos e aí a gente está atento ao que está acontecendo, né? Tanto no mercado, como tendência de pesquisa que a gente faz. Amanhã tem mais. Vamos para o intervalo? A seguir...